Solenidade Cristo Livrai Solenidade Cristo Livrai Solenidade Cristo Livrai Lá, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 1. Nébê qualía konabá Pilatus usu bá Jesus kátá Jesus mak liuráidúni oulai Nuné, Jesus n'ya a resposta bá nia mak nê Nia liuráidúni non yamaiha mundu atufo sassin konabá lialós Maluk harenayin noronanayin sira rotu O primeiro ponto é o sentido de nós. 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 O segundo 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 ponto é o sentido de nós. O sentido de nós. O segundo ponto é 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 o sentido de nós.